E o único que está acontecendo é que eu não vou tudo Olha isso Olha as plantinhas Caramba Olha a réu espanhol A lixeira Mãe Mãe Olha isso Tadinhos Meus passadinhos Cara Eu não acreditava esse vento Mãe Você está rachada? O potinho dos passarinhos caiu Tudo, tudo caiu Vamos para a bolsa Ai Caramba Para Meus tomatinhos Oh Tomatinhos Sai Sai Inacreditável Deixa eu ver lá fora Sai Ai Você está voando Sai 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 Um pouquinho Desse vento Oh Veja a flor está rintadinho Tinha que tirar o pote O que sobrou Caramba Acalmou Acalmou um pouco Mas ai começa de novo Olha lá E os morangos E os morangos E os morangos Eu nem tinha colocado o zoom O negócio foi sozinho O vento Olha Até abriu o solzinho Caramba Por que? Acabem da aval Caramba